Eu me lembro bem Teus segredos revelados a mim Me perdi na indiferença do meu próprio eu Ai de mim se me esquecer que Tu és tudo para mim Tudo para mim Meu manancial, fonte que sacia toda minha sede Tu és Deus, Emmanuel, meu libertador Graça revelada em minha vida Tu és tudo para mim Eu me lembro bem Como era o meu fervor por Ti Plena comunhão Teus segredos revelados a mim Me perdi na indiferença do meu próprio eu Ai de mim se me esquecer que Tu és tudo para mim Tudo para mim Meu manancial, fonte que sacia toda minha sede Tu és Deus, Emmanuel, meu libertador Graça revelada em minha vida 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 Tu és tudo para mim Me perdi na indiferença do meu Deus, Emmanuel, meu amor Me perdi na indiferença do meu Deus, Emmanuel, meu libertador Graça revelada em minha vida Graça revelada em minha vida Graça revelada em minha vida Tu és tudo para mim 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 Tudo para mim